Olha a ostentação! Minha gente, olha só essa belezura! Fala meu povo! Lani, eu no Nordeste, diretamente de... Diga, diga onde é que eu tô, moço. Diga, moço. Minha gente, tô em Morro do Chapéu, Chapada Diamantina, aqui na região norte da Chapada Diamantina, Bahia, minha gente! Olha só, tem ET, tem disco voador. Já passei aqui ano passado. Essa praça aí já tava em reforma, tava os tapumes aqui fechando. E agora já está pronta a praça! E hoje eu vou gravar aqui, gente. Pra vocês, na verdade, eu já gravei. Já estou deixando aqui em Morro do Chapéu. E eu vou soltar o que eu gravei aqui pra vocês. E o que foi resenha, tá? Então, tem cachoeira, tem porro do sol, no morro que deu o nome aqui pra Morro do Chapéu. Tem muita coisa bacana. Tem a produção de requeijão, que vai ser babado. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar com vontade. E vamos embora para eu no Nordeste, em Morro do Chapéu, Bahia, meu povo! Pois é, meu povo, já estamos aqui em Morro do Chapéu. Estamos indo ali pra uma cachoeira. E eu vou levar vocês. Então, partiu? Vamos embora. Centro comercial. Olha, seus, é aí, olha, no livrinho dele. Mais uma praça aqui. Gente, como é organizado, viu? Olha os passarinhos cantando. E agora estamos indo lá pra cachoeira. Vai subir o morro, né? Que é o morro que deu o nome à cidade, né? Morro do Chapéu. Gente, olha que é organizado a cidade, tá vendo? Olha como é limpa. Mais canteira aqui, ó. A igreja. Muito bacana. E agora, vamos entrar aqui, ó, deixar a estrada. E vamos entrar aqui. A gente vai conhecer a cachoeira do Agreste agora. Você tá no Agreste, é? Ah, é? Agreste, Bahia, meu Deus. Chegar também eu vou apresentar. Acho que eu nem apresentei pra vocês. Nem apresentei. Eu estou aqui com o meu cinegrafista Paulo Cavalcante, o fotógrafo da Chapada Diamantina. Se mostra, hein, Paulo? Se mostra, Paulo. Deixa eu passar a verdade, Paulo. Passa a ideia, Paulo. Ah, é, a corretória esperada da Chapada Diamantina. Novamente aqui, né, no canal do Nordeste. Depois eu vou mostrar pra vocês, é, galera, do carro da frente. E vamos simbora. Quantos quilômetros você sabe que dá aqui pra cachoeira? Dez. Dez? Bora, simbora. É Paulo Carvalho, galera. É o nome do menino, mas é Paulo Carvalho. Não é Paulo Carvalho, não. É Paulo Cavalcante, não. Tá bugado, hein? Tá bugado, meu Deus. Não é Paulo Carvalho, não. É Paulo Carvalho. Meu Deus do céu. Eu vou dar um troço aqui. Fala tudo. É Paulo Carvalho. É Paulo Carvalho, não é Paulo Carvalho. É Paulo Carvalho. É Paulo Carvalho. Bora simbora, fazer a nossa trilha. Gente, deixa eu mostrar pra vocês que eu estou estreando a minha GoPro. Não tem nem mexer ainda aqui no negócio, gente. Mas vamos lá, primeiro tem que pular um muro aqui. Uhul! E vamos simbora. Galera vindo aqui na frente. Vamos fazer a trilha aqui pra conhecer essa cachoeira. Meus amigos de infância aqui, eu sei que o nome dela é Mel, Lidiane e Léo. Meus amigos de infância, eu estou conhecendo agora. Morro do Chapéu. Normal que você está em Morro do Chapéu. Já, já. Caminho da Cachoeira do Agreste. Simbora. Olha aqui. A gente deixou o carro, só desceu aqui, bem pertinho. Alguns dias atrás, isso aqui estava tudo tomado d'água. A descagua estava chegando até aqui em cima. Olha que gostoso. Passarinho. Maravilha. Estamos aqui fazendo a nossa trilha aqui agora. Ia pra variar de chinelo, né? Ai, que gostoso. Está aquele clima maravilhoso aqui de Morro, né? Não é aquele calozão. Ah, não. Que é um clima mais fresquinho aqui. É. Não vai muito profundo, não. Olha o buraco aí. Olha o buraco que tem aqui, minha gente. Olha, olha. Eita. Olha a arrumação. Olha essa ponte. Meu Deus, meu Deus. E olha como é que já está aqui. A gente até descalço, olha. Olha a mina no ar, que gostoso. Olha. Ui. Tem uns degrauzinhos. Minha gente, minha roupa já está... Escorrega, viu? Escorrega? É. Isso é mesmo, ó. É. É. Nossa, escorrega mesmo, hein? Vai passar direto ali. Tem uma curvazinha ali, tá vendo? Aham. Vai reto. Vai escorregar aí. E olha só. Gente, tem até areia aqui, olha. Tem uma curvazinha ali. E a caçoeira ali. Uau, que massa. E a caçoeira. Já encontrei até amigos de infância aqui, ó. Tudo bom? Tudo bom? Uau! Um prazer. Valeu, obrigada! Estamos voltando para o outro lado aqui, para conseguir ver o topo da caçoeira. Agora, dici, para você acompanhar. Beleza. Olha, é legal mesmo. Olha a cancela A cancela é para comprar a entrada Paga quanto aqui, moço? Aqui é um sorriso e já pode passar Ah, ele tá certo, ó Eita que natureza fez isso Olha isso aqui, quando fica tudo cheio d'água, né? Igual em lençóis, ó Tá vendo como a água da Chapada? Todo lugar é assim, ó A única água da Chapada que não é assim é a pratinha, né? É assim, é assim Porque a Chapada toda é assim, ó E o caminho vai ser todo assim, ó Beirando o rio aqui Ó, todo mundo tirou Quem tava com bota tirou, o tênis tirou E todo mundo agora é raiz, bebê O redemoinho na água Olha Olha Depois da trilha, você pode fazer uma massagem nos pés Ou até os pedrinhos aqui embaixo Olha que delícia Olha, gente, fica coisando água por baixo, ó Gente, que massa Dá até pra sentar aqui, ó Que legal É É Rapaz, esse aqui é um boizinho bom, viu? Olha Isso aí na foto, hein? Olha que delícia E a água é muito gostosa Agora é um buraco que gosta, né? Olha Olha os guias aqui O contato tá na descrição do vídeo e amanhã tem mais, hein? Com certeza Amanhã tem mais Turismo com experiência Com experiência Com experiência Com experiência Com experiência Com experiência, né? Chegamos aqui na nossa casa exclusiva aqui, né? Olha a nossa anfitriã aqui em Morro do Chapéu Gente, olha essa recepção Os uricuri Que é aqueles coquinhos Que eu já vou vi Como é o nome mesmo? Licuri 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 Eu chamo de coquinho Vou me lascar todinha Olha aqui também, gente Isso aqui como é o nome dessa fruta aqui? Aí é Não deve assim não Não? E como é que faz, gente? Gente, tu vai encher tomando espinho Jura? Deixa eu nunca vi isso Olha Eu não sabia isso É fruta de palma Mas no sul as pessoas conhecem como figo da índia Hum Mulher nunca tinha visto na minha vida A mão é grossa Ih Aqui é uma bacia de umbu, gente Não, o que mais me chamou atenção aqui foi o quê? Olha a casa dela É toda de pedra Olha a coisa mais linda A gente vai dormir aqui hoje Gente, eu tô encantada com essa casa que eu roto por aí Eu nunca tive uma casa dessa aqui não, olha Perfeito E amanhã a gente vai fazer o quê? Requeijão Olha o motivo que eu vim aqui, gente Pra gravar o processo do requeijão pra vocês Agora olha como é que tem uma sopa ali pra nós, né? Vamos curar a sopa Olha aí, ó Tá quentinho Olha isso, gente Meu fogãozinho ali, tá bem quentinho, olha E tá fazendo friozinho aqui, viu? Bora comer A outra Como é, Marta? Essa é raiz do olho, ó É uma raiz braba Bom dia, meu povo viajente! E Ceneblin, né? Olha Eu tô dizendo, ela É... eu tô dizendo que eu vou aqui com esse sapatinho, né? Na boca eu não trouxe calça Ainda bem que eu tava com essa blusa no carro É, gente Acordou cedo Pra tirar a leite Já fiz até um cafezinho aqui, ó Tive atrás do café Olha o cheirinho de café Olha, gente Coelho na roça, olha Meu filhão ali De amanhecer nos galos cantando E bora sim bora tirar leite Ah, ela já deixou o negócio aqui A manteiga Que eu vou mostrar o processo Que eu já tenho a manteiga ali Pra fazer o requeijão Bora lá, tomar um cafezinho Pra tirar o lojo Chegamos aqui no... Eita, é o galo cantando Chegamos aqui A gente vai botar... Começar o processo aqui do requeijão Cheio de gás Pode ficar de boca Gente, eu caí no chão Por causa do cheiro que tá aqui Vocês não tão entendendo O cheiro da cozinha da minha avó Vamos lá, Márcia Márcia Acertei Mostrar aqui o processo Eu ia filmar uma coisa lá Mas eu vou filmar logo aqui as vacas Tirando o leite Bom dia Tudo bom? Ai meu Deus A cara da vaca pra mim Ela não pega não? Não pega não? Ai meu Deus Bom dia Deixa o negócio meio aberto Se não é uma coisa que eu dou um pinote aí Vamos ver aqui Vamos tirar... Bom dia os bezerrinhos Ai gente, ela tá cagando em mim Ai, olha toda cagada Meu Deus, você cagou minhas pernas Bom, é minhas pernas cagadas Meu Deus Ai, bom dia Bom dia Eu posso pisar? Que se pisar aí merda é dinheiro Eita Olha as galinhas Bom dia, cocô, cocô, cocô Bom dia, cocô, cocô Bom dia Bom dia, tudo bom? Ai, eu lembrei que eu tô com uma cagada aqui Meu Deus Mulher, a vaca não cagou em mim? A vaca cagou? Mulher, tô com as pernas toda cagada Você sabia que é sorte? É, né? É Eu queria era pisar Pisar na merda sem ver Olha aí, ó Toda cagada até, né? Ela pegou no chão Aí ferrou em você Foi Cadê? Bora lá ver o processo? Calma Ele tem que tirar o leite Ah, é, né? Bom, essa mulher é engraçada demais, pô É É Vamos ver se eu consigo É duro, viu? É melhor tu passar por baixo, não é, né? Tu tira essa blusa aí pra tu não rasgar Eu vou passar aqui onde? Paulo Vê se tu consegue Oi, Toto Oi, Toto Tudo bom? É dado, minha filha Tudo bom? Como é que você tá? Eu gosto de todo mundo, né? Ah, ele já passou, né? É, pitado É, pitado Você é dado, é pitado É pitado É pitado Ele é do meu vizinho Mas só que meu vizinho vai passar a cidade Aí eu dou comida Ele só come lá Fica mais um horário Onde eu vou, ele vai atrás Vamos lá, tudo que consegue sair Vixe 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 É que nós temos as mãos delicadas Olha, gente Olha aqui Já tá pertinho de colhendo, tá, não? Aí é pras vacas Ah, é pras vacas? É Ih, é E esse milho aí, ele é vermelho, sabe? Ah Aquele milho que é vermelho por dentro Oxe, eu nunca vi, não Aí pra fazer canjica, pra morrer fica vermelho Oxe, eu nunca vi milho vermelho na minha vida, não Bora Acho que quando foi o que eu tirei doente Bora, Toto Olha o leite Chegou o leite Ui, não vai derrubar o leite, gente Ai, meu Jesus Cara, só vai derrubar o leite Então vamos lá, o processo Márcio, o que que é isso aqui? Olha, isso aqui é a massa Você coloca o leite pra coalhar Quando o leite coalha, aí você vai e tira a nata Aí você ferve Você ferve a nata Deixa eu te mostrar o que é a nata Essa nata aqui, você coloca esse leite aqui pra coalhar Esse leite pra coalhar Desse leite coalhado de um dia pro outro Aí você tira essa nata aqui Essa nata é o que faz Essa nata é o que você faz aqui, ó A manteiga Olha aí, tá vendo? Essa nata dá isso aqui Essa manteiga Então o leite coalhado Aí você ferventa Aí você ferventa essa massa aqui A coalhada, aí fica essa massa Aqui agora a gente vai fazer o processo pra fazer o requeijão Aqui ela botou mais leite pra ferver, né? Bota o leite pra ferver Pra essa massa aqui a gente vai jogar no leite, entendeu? Ah, tá Aqui agora você tem que fazer Você tem que desembolar ela assim, ó E agora força na peruca, né? Pra mexer isso aí Não Tem que ficar mexendo direto, né? Aqui, olha Aqui você vai ter que Você vai ter que ferver até Deixar ela, ela vai Tá vendo? Ela vai juntando, ó Uhum Aqui ela vai juntar, ela vai formar uma bola Então E já mudando a cor aqui, ó É Aí agora aqui já Olha como já grudou, né? A massa Aqui juntou a massa E É o processo aqui agora pra espremer, pra fazer o requeijão, né? E aqui agora ficou, virou o soro Isso aqui, isso aqui dá pra fazer iogurte É, mas aqui no caso a gente, ele dá pros poucos, né? Eu também, os meninos também Eu faço o suco também junto Uhum E agora é o processo Aí depois isso aqui vai pra panela de novo, é? É, agora aqui vai, aqui agora A gente vai espremer E depois isso aqui vai fazer o requeijão, juntar com a manteiga Olha, o cheiro voltou ali no caixa É essa parte aqui, ó Hummm Dá um raspadinho aí, hein? É Joga farinha, hein? E aqui chegou nosso amigo Adrian Por causa dele que nós estamos aqui, inclusive, né? Cheguei, cheguei A gente de Salvador, Salvador Irescê 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 moço Salvador não, Irescê Cidadão Irescêense É, verdade Já somos cidadão Irescêense Verdade Agora bora acompanhar aqui Não E agora aqui é a força, né? Hã? Aqui é a força, né? É, isso aqui é o que eu estou chamando de maracom, que é o leite puro Sim É, aqui você tira ele aqui extremo e aí depois vai para a manteiga A massa está até boa, mas... Por isso que fala queijo e manteiga, né? Aqui é requeijão É É uma briga, viu? É Porque lá no Aparaíba, Rio Grande do Norte, tudo é queijo e manteiga Que é muito forte também lá em Caicó, Rio Grande do Norte E aqui é requeijão Tem que fazer isso aqui, depois aí coloca manteiga para esquentar Mistura assim Ela botou aqui um pouquinho de sal com leite Sal com leite, para poder misturar na mão É uma delícia, viu? Aqui tá natural, tá sem sal E aqui a manteiga, que já foi feita do... Tá com fome? Do queijo ali, né? Do leite, não foi? A manteiga? É, é de requeijão É É danaca Tá no ponto? A rocha, ó Já esquentou aqui a manteiga E vai Vamos, agora aqui, ó Vamos lá Agora que vai ser a mágica, né? Hum Vamos lá Quantas horas aqui mexendo, hein, Fica? Ah, e agora é uma hora? É uma hora mais ou menos, né? Bota ela para eu mexer aí, Marta 30 minutos Até que não dá trabalho, né? Trinta, quarenta É uma hora e quarenta minutos por aí Olha Olha De manhã, agora de manhã ou pronto? É, o cheiro do fogão, a lenha... É, puxou pela... Lembrando de vó O cheiro É Olha como é que já está aqui, ó A gente quer ver quando começar a puxar assim, ó Vai demorar um pouco Vai demorar? Tem até uma garrafa de café Ó, gente, tem café, tem bolo, tem um preparado aqui, ó Pão, ó Fazer o cuscuz para botar em cima, né? E ainda tem uma manteiguinha aqui, ó Claro Para colocar... E essa aqui é a manteiga natural, viu? É 100% natural aí, hein? Olha aí a ostentação Ainda vai fazer um cuscuz Claro Oh, meu Deus Bora Chama Chama Deixa eu chamar ele para a vitória, né? Olha a ostentação Minha gente, olha só essa belezura Para fazer vocês passar a vontade aí Olha isso, minha gente Uhul Mas não posso mexer, vai desandar o negócio, né, Marcinha? Olha Só quem mexe é o Jami Minha gente, olha só Depois do processo já está pronto, olha Fiz aqui, mexi horrores Ai, cara, deu Depois, eu mexi muito Cara, olha as coisas mais lindas, cara Olha isso Ei, pode botar, não? Um pão dentro, um pãozinho assim, não? Pode, pô Pode? Você pode tudo Gente, olha só que delícia Vou até sair também pelo jeito Nossa Nem cachorro come que não sobra, gente Olha Olha que maravilha Olha E agora, olha Será que tá bom? Será que tá bom? Caramba Ape, Maria Vem, Jami Vem, Jami E eu com a mãozinha já Vamos partir, vamos partir aqui, ó Vamos contar É, parte aí, senão você vai dar dor de barriga Olha Olha Tira da minha, tá bom Olha Uhuuu E agora Já tá encomendado esses daqui? Você vai querer ver? Milho roxo Olha Eu nunca tinha visto isso na minha vida, minha gente Olha isso Roxo roxo roxinho O milho Vai, Marcinha Uhuuu Uhuuu Bora, é nóis E agora O que é que estamos fazendo, hein, Deia? A gente veio aqui na casa do vizinho, não tinha ninguém Estamos aqui, senão a gente vai fazer um vídeo pra dizer que a gente pegou os negócinhos o tempo inteiro Gente, olha quanto cacto Olha Olha que lindo Gente Que coisa mais maravilhosa Olha Olha pra aí, ó Tá vendo? Ah, meu Deus Cachorro Pitanga Essa casa de quando eu morava em Itú Tinha muito por lá Aqui é difícil a gente ver, não é não? Ou aqui é mais comum aqui na Bahia? Vê, mas não é tão comum assim Hummm Hum, que é isso aqui? Sim Tadá, família Toma, segura aqui que eu já vou abrir o porção pra nós ir embora Nossa, gente, tá muito bom Ai, caiu Que não tem nada aqui Ai, mulher, tá tão bom isso aqui, ó E o almoço aqui vai ser especial, ó Vou pegar uma lenha Vou pegar o bacalhau Coisa boa até amigo chefe, viu? Olha isso Gente, pena que não passa cheiro Caracoles Bora almoçar Valeu, Adrian Vamos comer É, diretamente Do melhor restaurante de Irecê, meu povo O Alecrim e González Não poderia faltar o Alecrim, né? Bora continuar a nossa volta aqui pro Morro do Chapéu Agora estamos indo em uma vinícola Chegamos Ficou bem pertinho Olha a vinícola Santa Maria Dia de visitação de quinta a domingo Das 14h às 17h Para o engendamento Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês Bora ver Ah, tem uma capela ali, ó Olha que bonito Tá aqui, Santa Maria Que linda, gente A capelinha E já estamos aqui caminhando, gente Olha só esse caminho Que coisa mais perfeita A gente tá indo, né? Conhecer aqui Agora a plantação Eles têm um balanço ali E eles também fazem piquenique, tá? Imagina assim Com tábuas de frio, né? O vinho Vou deixar o contato deles aqui Na descrição do vídeo pra vocês E essa aqui A vinícola Santa Maria Foi a primeira Até o plantio E o nosso quarteto novamente, né? O Nils já tá dizendo Ei, bora, bora, bora passear Bora pra Jacobina Bora pra Itaitu Bora, bora E eu aqui, minha gente Os meninos tomando vinho E eu aqui, ó No vinho também É, fake Tô no vinho fake Mas é muito agradável aqui, não é? Muito Olha, gente, finalzinho de tarde Maravilhoso Olha os passarinhos cantando Eita, que eu não tô enxergando é nada Menino, pelo amor de Deus Saímos da vinícola E agora estamos indo Curtir o pôr do sol Lá no morro Que deu o nome ao morro Do chapéu O nome da cidade, né, minha gente? Não é poeira normal, não Viu, meu amigo? Olha, parece até que o carro da frente tá pegando fogo Não parece, minha gente? E agora a gente vai subir Ó, a gente já consegue ver as torres eólicas Que é muito forte aqui na região Vamos lá, comer mais poeira O carro tá bem limpinho, né, pãozinho ao contrário Mas essa é a vida que a gente ama, né, meu povo? Vamos embora Já estou aqui com a minha blusa de frio Porque eu tenho certeza que vai fazer frio, né, mulher? Com certeza Com certeza Muito frio Depois que o sol entrar O frio cima a coxa Olha só os nossos parceiros aqui de novo De novo não Agora que eu conheci na casa ontem, né? Vamos subir e fazer uma trilha Corre, 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 corre Eita, lá vai Esse café é de Triunfo, Pernambuco Sério? A gente trouxe de lá, né? Menina, eu passei lá no passado É, é de lá esse café Olha que massa E vai moer na hora Olha que delícia Eu nem mostrei o visual pra vocês, não foi, minha gente? Quando chegar aqui, olha isso Tem paulito Tem paulito Tchuuu Tchuuu Cadê? Eita, lá vai Estrela 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 Cadê? 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 Cadê o neném? Cadê? Cadê o neném? Olha eita Eita É, trouxe o neném Olha que beleza Olha que mapa Perdeu a água Olha o cheiro Meu povo, descemos lá do morro A gente estava fazendo uma empagação tão grande Curtindo, né? Que a gente já saiu e já estava escuro Ficou a rompera na cabeça Vem, Mel Diga, Mel Onde é que nós vamos jantar hoje? Diga Diz ela que a comida aqui não é boa Normal não, né? É muito boa Muito boa Gente, já mudei de casa Já vou dormir na casa deles, olha Né, Paulinho? Paulinho arrumou cada uma pra vocês, né? Ó, diz que é o melhor restaurante aqui, viu, minha gente? Melhor É o melhor Vamos lá comer Bora começar os trabalhos aqui, né? Claro Mini, né? Tanta comida É bife acebolado É massa caseira aqui Tem parmegiana Saladinha Já comemos batata frita Oi, Mel Pinto e só E agora isso aqui é o que mesmo? Como é o nome daqui? Cambucha Cambucha, né? Que é fabricada aqui em Morro Uma delícia, gente Muito bom Agora bora provar a comida Que o Mel tanto falou Cafézinho quente Vamos cantar todo mundo O cheiro do mar Mulher, tu não sabe cantar não, mulher Vai, cafézinho quente Vai, vamos O cheiro do mar O sol iluminando o meu sertão Homem, agora diga o que tu vai fazer com essa bicicleta Pra onde é que tu vai, criatura de Deus? Eu vou pela manga no meio chupando joais Vai passar cinco dias viajando essa bicicleta Diga aí, Mel Daqui a pouco eu chego em São Paulo Eu, amigo e Deus É, daqui a pouco ele chega em São Paulo com essa bicicleta aqui, ó Agora sim Mas depois eu vi, olha gente A carninha de sol de Rui Barbosa com a macaxeirazinha Oh, meu Jesus Bora comer, né? E já estamos indo embora, né Paulito? Já É, vocês estão acostumados a me ver viajando sozinha Agora estou com meu amigo Paulo, né? André, lá de Irecê Já foi embora ontem com o nosso outro amigo E agora a gente vai voltar lá pras bandas de Irecê A gente vai ver o que vai gravar E eu vou mostrar aí pra vocês Gente, estou aqui na praça, ó Porto Cristal Foi a praça que eu fiz a abertura do vídeo A essa praça em homenagem, né? A seu Alonso Regis Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar, vou procurar aqui algum artigo Algum vídeo Que fale mais sobre Essa questão aqui de morro Porque tem muita história aqui, né? Então eu vou deixar algum link aqui pra vocês Tá bom? Pra vocês aí que gostam de história Pra saber bem direitinho Mais sobre Morro do Chapéu Terra do Eter Aqui, minha gente E agora vamos embora Voltar pra estrada Rumo a Irecê E vamos ver aí Por onde é que eu estou indo agora, viu? Porque na verdade eu nem sei Eu estou por aí pra gravar uma cidade ali Só aguardando as confirmações E tudo isso aí vocês vão no próximo vídeo Mas antes, vamos ali na praça ali da igreja Pra gente finalizar o vídeo lá Simbora! Meu povo, estou aqui em frente à igreja Como é o nome daqui da igreja? O Fabio, olha aqui da igreja Aqui é Nossa Senhora das Graças Nossa Senhora das Graças Olha só que linda a igreja Encontrei aqui um amigo de infância Ele passou, viu? Voltou Como é teu nome mesmo? Que eu já esqueci Meu nome é Gilmar Almeida Pinheiro Mas todo mundo conhece como um Gil Almeida E ele estava falando, gente Que ele já viu o disco voador Conta aí essa história O que eu fiquei curioso agora Ó Eu tive a felicidade de ver em 2013 Né? Eu vinha da rua Mas eu e um primo meu E aí senti daqui a rua de Jacobina E aí a gente deparamos com uma luz Próxima ao cemitério, né? Muito alta E aí a gente ficou interessado Porque era uma luz diferente Naquela época a gente nunca via falar Nilele, né? Lua de led Mas era uma luz que focava a gente Então a gente ficou me reparando O primeiro sentido da gente foi querer correr, né? Mas a curiosidade me vem mais Então a gente ficou curiando De repente Aquela tocha, né? Ela foi crescendo E aí ficou assim Tipo aquela rapidez Ela treme E eu ficava rodando assim E vocês ficaram parados vendo isso? Foi A gente ficava me observando mais escondido Eu dava uma carreira E de repente E ela assim Pela longeura que a gente estava De uns Mil metros Mais ou menos, né? Porque a gente estava conseguindo ver ela E de repente assim Ela sumiu E piscou lá em cima Só que é o mesmo formato mesmo De um chapéu Uma coisa desse Ave Maria E ele falou também, gente Que tem um rapaz aqui Um senhor Que ele mora dentro de uma réplica De disco voador De concreto Eu fico até curioso Onde é que mora o senhor? Pelo amor de Deus Eu fiquei querendo Ele mora aqui no bairro do Ah, é aqui mesmo? É E aí Ele Ele também já chegou a ver Só que ele viu bem mais antes do que eu Muito mais tempo Teve outras pessoas também Que viram E Então ele fez uma réplica de concreto E mora dentro Que ele disse que Tem a vontade De ser abduzido De ser abduzido De conhecer, né? Rapaz É por isso também Por várias aparições De disco voadores Já confirmado Em Morro de Chapéu E também estudo Pelo senhor Alonso Que a prefeita, né? Fez a Praça Cristal Que é Representatividade De um disco voador Que foi feita Muitos anos atrás E ele transportou E colocou na praça Criando o disco voador Como a Praça Cristal E ficou muito bonita a praça E gente, pensa que eu vou ter que montar Em Morro de Chapéu Ah, eu passei outra Acabei nem gravando É bonito Gente, eu passei outra Esqueci, olha É lindo lá O nome também aqui Eu amo morro, olha Também fica todo iluminado Fica muito bonito Tem o coronel ali Que é o coronel negro, né? É o primeiro coronel negro da Bahia Eu vou até mostrar ali pra vocês, tá? Ó, tem ali a estátua dele Vou mostrar ali pra vocês Mas muito obrigada aí Pelas informações, né? E gente, Morro de Chapéu É um lugar assim Que precisa ser conhecido, né? Tem muito pra crescer no turismo Tem vinícolas Tem plantações, né? De rosas do deserto, né? Aqui também Tem muita coisa pra conhecer A cidade do vento É um dos maiores parques eólicos Hoje tá na Bahia Também Muito bacana Fica 1250 metros Em cima do mesmo mar Tem bastante torre eólica E o ponto do morrão Que é o que deu origem No Morro de Chapéu Que era o formato do morrão E uma café ontem à tarde lá É, eu sei, né? É, mas obrigada, viu? Eu fico feliz Toda vez que passar Visitar o Morro de Chapéu Entra lá no Instagram também Show! Obrigada, viu? Tudo de bom E vamos seguir Botar o restrado Deixa eu gravar ali Valeu Eu não gravei Eu não gravei pra vocês Aqui fica tudo iluminado A noite A praça do disco voador também É, fica tudo iluminado Mas é isso aí, gente Só venham conhecer Morro de Chapéu E agora vamos embora Voltar para a estrada Para o próximo destino Antes de voltar para a estrada Bora dar um giro aqui Eu vou entrar na cidade Na cidade para mostrar mais para vocês E olha só esse contraste Nessa casa é bem antiga Com o busão mais moderno É da Intran Prefeitura aqui do lado Isso aqui, ó Isso aqui na igreja São uma cidade centenária, né? E são quantos anos que ele falou? Não tem a cidade? 114 anos E olha só, gente As pedras, né? Ainda conservou esse pedaço aqui, olha Muito bacana E como é a cidade organizada Que é o que mais está me chamando a atenção Olha os preços históricos Olha aquela casa linda Aquela laranja Comércio Bora dar um giro aqui Estou gravando esse vídeo Num sábado Ontem foi dia da feira Mas o rapaz disse que hoje ainda tem feira Ah, é feira aqui, ó Disse que a gente ainda tem feira Vamos dar uma olhada Depois do ponto do táxi A gente entrava Bora ver aqui Ah, já bota Já pode acertar, né? Tá bem? Já são quase o quê? Já vou tomando café da manhã Batendo papo Esquecendo do mundo Mas é a feira de boa do chapéu Ah, é que tem mais, ó Olha ali Vou mostrar aqui A feira ali também Mas já está acabando, olha Aqui é a parte das roupas O shopping é a tela aberta Olha como é organizado, né? Os boxes, ó Mas já está acabando O pessoal já está até montando as cadeiras, olha Mas é bem organizado Tudo bem novinho Já tem sido reformado recentemente, inclusive, né? Muito organizado, viu? Parabéns, morro do chapéu Centro de abastecimento A gente está fazendo um tour aqui, ó Olha a casa de cana pronto, viu? Não está comendo a casa de cana, ó Olha a feira de saco de farinha Tudo Que bacana, né? Pois é, meu povo Hora de dar tchau aqui para Morro do Chapéu, né? Se você gostou desse vídeo Arrocha o likezão Deixa eu ver, gente O cabelo é todo bagunçado Mas vamos embora Se você gostou desse vídeo Arrocha o like Se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda E vamos embora Voltar para a estrada Ver o que eu vou gravar mais para vocês Aqui na Bahia Tá certo? Aí depois também Eu vou falar mais sobre Quais são os próximos passos Aqui do canal Né? Estou para fazer uma expedição Mas até o momento Ainda não posso sair da Bahia Depois vai contar isso mais No próximo vídeo para vocês, né? Então acompanha aí Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Rocha o like E até a próxima Fala Paulito O Paulo Carvalho Acertei, Paulo Acertei Eu só queria chamar de Paulo Carvalcante Fotógrafo estourado Da Chapada Diamantina Agora vamos embora Partiu para o próximo vídeo Fui! Uhul! Fui! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.